Bom pessoal, viemos fazer uma vistoria aqui no andamento da obra da Impasa. Estivemos em novembro, junto com o presidente Alckmin, fazendo o lançamento. A previsão é que essa obra fique pronta em março de 2025, gerando cerca de 2.500 empregos durante a obra, investimento de cerca de 2,5 bilhões. Aqui no Maranhão estamos fazendo algo muito diferente em termos de empreendimento, porque a mão de obra realmente, mais da metade de hoje, a mão de obra é local, governador. Aquilo que o senhor falou quando a gente lançou a pedra, falou Rafael, aqui tem muita gente, tem gente boa, fazendo com que a nossa obra realmente chegue no mês 3 com produção de etanol, com produção de DGS, com produção de energia elétrica, com produção de óleo, mas com produção de esperança. E convidamos, governador, o senhor vem novamente aqui. Venha mais vezes, acompanhe esse empenho do senhor, faz com que o empresário se sinta extremamente acolhido, com segurança. E a pessoa do Carlos Brandão também, como amigo nosso, realmente, para apoiar essa obra, que é um sonho para todo mundo. Portanto, estou muito feliz porque estou vendo esses sonhos se tornarem realidade. A obra saindo do papel, aproveitando toda a mão de obra local. Com o apoio do nosso governo, as empresas vão se instalar no Maranhão, vão gerar emprego, vão gerar isso.